Fala galera, sou eu Kaique, brasileiro, nordestino, nascido em Aracaju, que é a capital do estado de Segipto E hoje eu tô aqui em Vladivostok, essa cara de choro é porque o vento frio bateu no rosto Aí vem a gente dar aquela lacrimejada básica, né? Bom, eu tô indo agora na ilha, eu vou pegar, olha que bonito o sol no fundo Eu vou pegar o meu colchão que eu esqueci com o Douglas E vou mostrar pra vocês um pedacinho Olha o vento Bom, tentar proteger do vento aqui Aí eu vou pegar o colchão, porque eu tô dormindo no chão, como eu falei E vou aproveitar e mostrar um pedacinho do caminho Ah, gente, tô mais aliviado agora, né? Depois de ter conseguido alugar esse apartamento, como vocês sabem, com Nikita E no vídeo de hoje, vai ser um vídeo bem interessante Vou começar sozinho no vídeo E depois quando chegar em casa ou amanhã Eu chamo Nikita Hoje eu tava batendo um papo com Nikita Porque ele tem uma amiga que é colombiana Ou equatoriana, não sei E ela perguntou pra ele assim Ele me mostrou um pedaço da conversa Ela tinha escrito algo de Ai, não sei qual é meu destino Depois perguntou pra ele Você acredita em Deus ou em destino e tal Aí a gente começou a conversar Ele me perguntou Eu falei, ah, mano, acredito em Deus, sim Destino, é complexo falar, mas é parte sim E aí a gente foi conversando Trocando as ideias, tal E daí lembramos de como nos... Aí eu contei, né, da... Eu relembrei a história de como eu comecei a gostar da Rússia Que vocês já estão cansados de ouvir Mas aí, depois ele falou Caique, a propósito Lembra como a gente se conheceu? Eu falei, rapaz, sim E eu contei a minha parte da história Olha que louco E a minha parte da história foi assim Eu morava no... Acho que era no 10 E mudei pra o 2.5 Que é o Malayax, perto do Botsman Que é um barzinho e tal Quem acompanha meu canal já conhece esse local E daí Eu não tinha colega de quarto Deixei na recepção certo De que eu queria Um colega de quarto Que fosse russo Eu não queria morar com latinos Eu não queria morar com nenhum outro país Eu queria morar com russo Pra aprender a língua e papapá Aí Eu lembro de um dia Eu tava saindo E tava chegando um rapaz Guardem aí Essa informação Tava chegando um rapaz E eu olhei o rapaz na recepção Assinando o documento Pra começar a morar lá O rapaz me olhou Aí eu pensei Pô, ele bem que poderia ser meu colega de quarto Beleza Fui pra o Botsman Fui numa quinta E olha que louco Eu não costumo Não costumava ir Na quinta Pro barzinho Porque O momento que a galera tava livre Era sexta e sábado Então a gente ia sexta e sábado Descansar Tocar com as ideias O pessoal tomar cervejinha E papapá Aí Me deu aquele tédio De eu vou hoje quinta Não tem muita gente mais ouro Aí fui Né Chegando lá Eu tava junto de umas pessoas Tinha alguns latinos Tinha uma quantidade de gente interessante até E O Nikita tava lá E uma hora a Nikita chegou Se aproximou de mim Falou tipo Olha Buenas noches Aí começou a falar comigo espanhol Aí disse você fala espanhol Eu falei fala um pouco Ele Ah você é da onde? Eu falei sou do Brasil Ele Ah do Brasil Eu disse é E começamos a conversar E eu achei Nikita muito legal Que realmente ele é legal Beleza Aí eu cheguei pra ele E falei bem assim Posso fazer uma pergunta? Ah pode Você mora em qual prédio? Né Onde é que você mora? Aí ele disse Kaique Eu moro Na No 2.5 Aí eu falei Mentira Eu também moro no 2.5 E no primeiro dia Que eu conheci Eu já lancei Já mandei assim Pra ele É Rapaz Quer ser meu colega de quarto? Tínhamos trocado o telefone e tal Ele olhou pra mim Ficou calado Não respondeu Deu vácuo Beleza Aí Nisso Ele chegou Eu fiquei meio sem graça Né Fiz a pergunta Não tive uma resposta Mas beleza Vida que segue Aí no outro dia Ele me escreveu Oi Kaique Tudo bom? Eu falei tudo Ele lembra de mim Eu falei lembro Aí ele Você falou sério Sobre o convite Que você me fez Aí eu falei De morar comigo Falei Não é que eu pensei Que você tinha Tinha bebido Então Falou aquilo no impulso Eu falei Não, não Falei sério Então quando eu posso Morar com você Eu falei Hoje E se eu não estou Enganado Nesse mesmo dia No outro Quando amanheceu Ele se mudou Para o meu quarto Eu acho que eu morei Com Nikita Não sei se 3 4 meses Porque depois Eu idiota Resolvi morar Só no 8 Que é um prédio O melhor prédio Que tem na ilha O 8-1 Fui morar Aí Foi uma convivência Muito boa Nikita Realmente é tranquilo É uma pessoa Assim que Que foi bom Morar Não tive problemas Com ele Mas aí Eu decidi morar No 8 Então nós perdemos O contato Porém a amizade Continuou Né Passou o tempo Passou A As coisas Assim E aí a gente Acabou se vendo Algumas vezes O Botsman Ele me escrevia Ia me visitar em casa Toda vez que ele Vinha me visitar Levava Chá Comida Chocolate Essas coisas A gente batia um papo Tudo Criamos uma amizade Aí Eu cheguei Falei pra ele Que tava procurando apartamento Isso anos depois E Daí ele disse Rapaz Eu tô trabalhando agora Eu também quero Eu disse Ah você não quer morar Como sempre eu Aí ele falou Tá pode ser E passamos Essa saga toda Que vocês viram E Daí É Surgiu Essa oportunidade De morar Só que o mais louco É muito louco Que quando hoje Ele comentou Esse assunto Perguntou Sobre destino Falei Como foi Pra conhecer ele Vocês não tem noção De como foi Ele me explicando Hoje A dinâmica Que foi pra ele Morar comigo Foi Um cachorro Perfeito Foi muito louco E Outra coisa Lembra que eu falei Que quando eu tava lá No 2.5 Tinha um russo Que eu olhei Se ele poderia ser Meu colega de quarto Tava um dia Eu no Boltzmann E esse menino tava E eu conhecia Um amigo desse menino Aí a gente começou A bater um papo Tudo Aí eu cheguei Eu cheguei E E disse assim Você mora onde Aí ele No 2.5 Aí eu Ah eu sabia Eu já te vi Aí eu te vi Também Aí eu disse Bem assim Ah tá Ele é Eu tava morando Eu fui morar lá Aí a gente começou A bater o papel E ele disse Bem assim Ei Posso perguntar uma coisa Eu posso Você é brasileiro Eu falei Sou Ele Ah rapaz Porque quando eu fui Morar com você A recepcionista Perguntou Se eu queria morar Com brasileiro E Eu Disse que não Porque eu tinha medo De você ser Eu não sabia como brasileiro era Eu tinha medo de brasileiro ser sujo como indiano Dá um ponto nisso São palavras dele E Enfim Bom Agora eu vou Dar uma pausa nesse vídeo E O Nikita vai contar A parte dele Como foi Que a gente se conheceu Como é que foi a parada toda Pra vocês verem Bom Desde já Eu peço Dar um like Aqui na descrição desse vídeo Vai estar o link Pra O meu Canal de cortes Eu tenho Canal de cortes E É isso Me segue lá no canal do cortes Me segue nas redes sociais Quem quiser apoiar o meu canal Tem o meu apoia-se Meu pix e tudo E é isso Então Até já já Com A versão do Nikita Da história Dessa amizade Vamos que vamos Queimei as pernas Vermelhas Do frio É isso Rússia Nikita Olha Rússia Olha Dessa 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 Comoİvalues A rusca Vamos Veciga A Ok Cáfe Bozmann B affordable Interessante Dessa Dessa De Dessa 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 Bocman Ba Dessa Dessa no... aí... aí, eu esqueci esse mattino... ou seja, então, mas conseguimos lutter Губina... em Jesus parece que não." e a gente estava na casa do formio de vea, e eu fui... e foi... e foi... e que nós fomosulem fazerSE. "- Nós?" E quem? "- Eu e o seu companheiro, Igor." E agora que foi? Ah, e o Carlos ficou aliado. Então eu já já aprendi com ispãs, e eu já me perguntava na ispãs, tipo, ''Privet, como é?'' e Carlos também respondia na ispãs. E tudo, eles começaram a conversar, e depois eu mostrei... Ah, eu falei, ok, é brasileiro, então ele fala em português, então ele pode entender, o que ele fala Cristiano Ronaldo. E eu lembro, e naquela noite, o Cristiano Ronaldo, foi em direita, e eu mostrei o Carlos e perguntava, o que ele fala, e tudo. E eu te perguntava, se você... Esse é o primeiro dia já, eu te perguntava se você quiser viver comigo, lembra? Sim, eu moro na 2.5, você tem um companheiro? Você diz que você quer viver comigo, mas você não respondia, mas depois... Porque, sim... Porque, sim... E assim, eu... Porque, porque, queridos, tudo isso, o que é só, o que é, o que é? Sim, eu não gostaria essa fia com as rejeiras, mas o meu amigo estava, Eu me enganava muito, então eu não me enganava. Isso, não pode mais queira, não pode mudar, mas eu me enganava. Eu me enganava, lemava, Carlos. É verdade, eu te enganava. Eu me enganava, se eu me enganava, se o seu preenjo é mais forte e tudo bem, então eu me enganava. Então, você foi com os seus, assim, 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 assim. Muito bom, né? Sim, muito bom. Ele sempre estava em casa e conversava com amigos com internet, e às vezes, quando você volta, você gosta de ser quieto, e tem sempre esse or. E foi difícil. Bom, isso tudo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no e se inscreva no like, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho